Música Bem-vindos a esta edição do Dakar, a esta edição do debate totalmente dedicada ao Dakar. Agora estamos prestes a arrancar mais uma edição, uma edição que vai ter um recorde de participação de portugueses, portugueses que têm fundado as ambições de discutir as primeiras posições. Estão connosco neste estúdio dois desses pilotos, Hélder Rodrigues não pôde estar presente à última da hora, e temos também connosco neste estúdio o piloto que abriu as portas à participação de pilotos de motos no Dakar. Comigo está Paulo Gonçalves, que é piloto oficial da Honda, Mário Patrão, piloto que corre pela equipa KTM Portugal, e António Lopes, que como dissemos em 1991, abriu as portas aos portugueses no Dakar, foi ele o pioneiro destas participações portuguesas. Começo pelo Paulo, Paulo este programa vai para o ar exatamente na véspera de arrancares para o Dakar. Qual é que é o teu estado de espírito nestes últimos dias que adcedem o Dakar? Muito boa tarde, bem, o estado de espírito é bastante bom, temos alguma ansiedade porque é muito natural nesta época, porque fica quase tudo para resolver à última da hora, pequenos detalhes, mas em termos de preparação está tudo muito bem encaminhado, temos feito naquilo que é verdadeiramente importante, que é no aspecto físico e técnico está tudo a correr bastante bem, estou recuperado da lesão que tive em Marrocos e tenho feito um bom trabalho, julgo que das últimas edições este é que chego melhor preparado nesta fase inicial da corrida e por isso muito confiante e espero que as coisas corram bem, a mim e a minha equipa, para que possamos finalmente conseguir aquilo que já há alguns anos temos tentado alcançar. Mário, a pergunta para ti é a mesma, embora, para quem não sabe, tu tivestes uma época complicada, tivestes uma lesão complicada, demorada, mas em contrapartida vais nas melhores condições de sempre para o Dakar. Olá, boa tarde a todos, desde agora agradeço o convite para estar aqui neste programa. Na verdade tive uma época difícil, tive uma lesão grave em maio, comecei a trabalhar há cerca de três meses atrás, claro que foram três meses muito complicados para mim, porque tentei recuperar o máximo possível o tempo perdido e não consegui, claro, mas temos feito um bom trabalho também, vou com alguma limitação, mas confiante numa boa prestação, com vontade de andar de moto, é que é o mais importante, e esperemos que faça um Dakar idêntico ao ano passado, se possível melhor. António, como eu aqui disse na apresentação, tu abriste as portas a esta participação, o que é que naquela altura, sem nenhum antecedente, te deu para ir-se ao Dakar, como é que isso aconteceu, e quais eram as tuas expectativas nessa altura, naturalmente bastante diferentes daqui, têm estes dois que já vão em várias participações na prova. Sim, são épocas diferentes, claro, mas eu acho que para eles, e na minha altura, era um sonho de quase miúdos, tentarmos fazer o Dakar, então para nós, que nunca ninguém tinha feito, era um sonho, e surgiu a oportunidade, uma data de circunstâncias reuniram-se, surgiu a oportunidade, e eu claro que aproveitei, e foi uma das maiores experiências, e as maiores experiências que tive, e das grandes aventuras da minha vida, claro. Tu tinhas alguma noção daquilo que te esperava? Já tinhas tido alguma abordagem mínima às... Tinha feito algumas provas em África, poucas, mas tinha, tinha feito os faróis na altura, e outras provas em África, mas, como ainda hoje em dia é, o Dakar não tem nada a ver com as outras, o Dakar é um campeonato inteiro feito em 20 dias, portanto, sabia o que se passava, mas nunca tinha tido a oportunidade de lá estar, e aquilo é realmente, é diferente de tudo, e sem querer estar a comprar com o que hoje em dia, só de ser o continente diferente de ser em África, ainda era mais desafiante, ainda era uma aventura maior. E depois, para aí fora, depois começar a contar as histórias do que aconteceu... Já lá vamos, já lá vamos. Paulo, entre o António Terido e agora, foram-se criando alguns pilotos, como tu, como o Weller, como o Ruben, que conseguiram bons resultados, mas a situação parecia que ficava um pouco por aí, entretanto, entrou o Mário, que também começou a fazer uns bons resultados. Este ano estão 11 pilotos portugueses no Dakar. A que é que se deve a esta renovação, e como é que tu encaras esta renovação dos pilotos portugueses? Bem, eu acho que isto é uma situação natural na competição, uns vão saindo, outros vão entrando. O António foi o pioneiro. Depois, nós, na época, eu e outros pilotos tivemos a porta que se abriu na altura que o Dakar arrancou de Lisboa. Para mim, julgo que hoje não estaria a competir neste grande evento se o Dakar não tivesse um dia arrancado de Lisboa. Para mim, esse foi o momento-chave. Eu e outros pilotos que agarramos essa oportunidade, alguns da época ainda nos mantemos no dia de hoje a competir no Dakar ininterruptamente, outros foram fazendo participações ano sim, ano não. E este ano, após esse período em que também na época éramos 10, 12 pilotos de motas, depois, quando a corrida mudou de continente, pela dificuldade natural que era conseguir apoios para estar numa corrida destas, porque é extremamente dispendiosa, houve dificuldade e muitos pilotos não tiveram a oportunidade. Este ano, certamente, devido ao imenso esforço que muitos deles estão a fazer, conseguiram reunir condições para poderem estar presentes. E isso acho que é de salutar, é muito bom. Estou, obviamente, muito satisfeito que, depois de alguns anos, onde estávamos apenas três pilotos nas motas, que este ano tenha havido este crescente de pilotos a participar no Dakar. e espero que façam um bom trabalho, espero que possam aprender de nós, como nós aprendemos dos que lá tiveram antes, para que possam dar seguimento àquilo, aos bons resultados que nós temos feito. Acho que houve uma época, e está a haver, uma época bastante... Eu posso considerar, tendo em conta a dimensão do nosso país e as condições que temos em termos de país para praticar esta modalidade. Há estamos a passar um período dourado, porque nos últimos anos temos feito praticamente sempre pódio. tentamos espreitar a vitória, obviamente que é extremamente difícil, mas o sonho não terminou ainda e continuamos à procura. E espero que os outros possam depois dar seguimento àquilo que temos feito até o momento. Mário, tu viestes, daqueles que não entrou no tempo da partida portuguesa, já entrastes para a prova sul-americana, vens do Enduro e do todo o terreno nacional. Este ano, de 2016, ganhaste a classe maratona. Sentes que a tua carreira no Dakar tem vindo a subir e tem sido consistente e pode, este ano, dar ainda mais frutos do que o que deu no ano passado? Sem dúvida. Eu falhei a tal entrada de ouro que aconteceu em Portugal, porque na altura não estava dentro do meu objetivo fazer logo o Dakar. Tinha muitos patrocinadores portugueses, e tenho muitos patrocinadores portugueses, que era importante para eles o Caminado Português, e a aposta crucial deles era apostar no Caminado Português. Em 2013, consegui reunir condições para ir fazer o meu primeiro Dakar. Em 2013, fui um ano totalmente de aprendizagem, fui lá, poucas vezes tinha pegado num roadbook, mas fui crescendo como piloto, acho que neste momento estou um pouco melhor a nível de navegação, noto que tenho muita falta de quilómetros de deserto puro, mas sinto-me confiante e sinto-me cada vez mais confiante com o roadbook do que com a mota, e é possível que faça um resultado idêntico ao ano passado, ou se possível melhor. Este ano sobes um patamado, já deixas a classe maratona, vais para a classe superprodução, e se equivale a teres também uma mota com mais performante também? Sim, sem dúvida, a minha mota o ano passado já foi uma excelente mota, teve alguma perca a nível de suspensões, porque também não conhecia muito a mota, e foi como ela saiu realmente de fábrica, assim que diz a classe maratona, mas notei alguma falta de firmeza nas suspensões da mota. Este ano vamos com uma mota totalmente idêntica, só a única melhoria que tenho a nível de suspensões, e espero que isso seja uma mais-valia para me ajudar a andar mais seguro e mais rápido, claro. António, tu também, no teu primeiro Dakar, parte, grande parte da prova foi exatamente a disputar a classe maratona, e tiveste, talvez, metade da prova à frente da classe maratona. Eu, para me preparar para falar contigo, fui-me socorrer aqui do livro dos portugueses no Dakar, onde a Elisabeth Jacinto descreve uma série de histórias tuas. Aquilo foi um rol de peripécias. Sim, porque em 20 dias de prova acontece tudo, não é? Acontece tudo, desde aventuras a desgraças, a peripécias, tudo. Não sei se queres que eu conte alguma coisa. Não gostava, gostava exatamente que pegasses um pouco na... Não sei dizer bem, mas nós, na altura, partíamos de Paris e íamos da área da carne, não é? E passámos, por exemplo, em Tripoli, na Líbia. Eu lembro-me que o presidente da Líbia, o... Kadhafi. Kadhafi, pôs, obrigou-nos os filhos na altura, que eram miúdos novos, tinham umas ondas XRs, então pôs os putos à frente da corrida, e nós todos tínhamos que andar, não sei, 50 quilómetros atrás, eu não me lembro bem, atrás deles. Isso só para dar um bocadinho o toque. Depois, sei lá, na altura, eu costumo dizer sempre que era um bocadinho diferente por causa de duas coisas. Claro, não havia GPS, as pessoas têm que perceber isso, era uma coisa diferente. E outra coisa é que não havia carro-vassoura, portanto, nós... Acontecia alguma coisa, ficávamos lá. Nós, as motas, ficávamos pelo caminho. E tínhamos uma... E era obrigatório, ao princípio de cada etapa, controlavam isso, tínhamos um bilhete de avião, que desde que chegássemos a qualquer aeroporto em África, punham-nos ou em Dakar ou em Paris. Mas tínhamos que lá chegar pelos nossos meios. Não havia ninguém que nos levasse para o sítio. Pai, por aí fora, isso agora é... Mas uma da... Até pegando, porque no fundo estamos aqui com dois pilotos com algum apoio oficial, como é o caso do Paulo, mas com apoio também, tu entraste lá do nada numa equipa, supostamente com assistência francesa, que aos poucos e poucos foram percebendo que tu podias até ganhar qualquer coisa e aí começaram-te a ajudar. Isso foi... Marcou a tua presença nessa prova? Sim, claro. Marcou, porque nós, para... As pessoas podem entender, são orçamentos altíssimos para participar na prova dessas. Portanto, conseguimos ir pelos mínimos, mas depois a coisa até começou a correr bem e como ia em primeira da classe, toda a assistência da onda, tudo, tomava conta de mim. Portanto, a partir ali de uma certa altura, meio da prova, qualquer coisa assim, passei quase a ser um piloto de fábrica. Por isso, as coisas mudaram radicalmente, claro. Desde... Ao princípio, quase que era eu que tinha que fazer a assistência na moto. Depois, a partir de uma certa altura, não. Só tinha que dizer o que era para se fazer que eles fariam. Paulo, e o que é que, hoje, ser piloto de fábrica, o que é que é? O que é que isso representa? O que é que isso te traz de responsabilidades e de ajuda? Bem, obviamente que ser piloto de fábrica é um privilégio, que eu agradeço ter essa oportunidade, mas, obviamente, que também, há um bocadinho à semelhança do António e de todos os outros, tive os meus momentos de aventura mais original no Dakar. Eu recordo que a primeira vez que participei numa corrida, num rally, quando me entregaram o rote-book para as mãos, eu nem sabia colocar o rote-book na moto. Fiz, inclusive, em uma das minhas primeiras participações no Dakar, a terceira, fiz completamente sozinho, sem mecânico, não tinha orçamento para mais nada, e fui eu e a minha moto. Ou seja, já tive também, ou seja, não caí de paraquedas numa equipa oficial, comecei muito por baixo, na primeira edição fui eu e o meu mecânico sozinhos, depois, num ano em que não havia orçamento, fui completamente sozinho a fazer assistência, tinha que eu preparar a moto para o dia seguinte, etc. E sempre num espírito muito aventureiro, porque a minha atividade em Portugal era motocross e supercross, e no fim do ano reunia aquele budget para poder fazer aquela aventura. E sem... Durante o ano nunca treinava uma única etapa de navegação, ou seja, as únicas vezes que eu tinha contacto com o GPS era durante o Dakar, ou seja, tinha a minha temporada e ao final do ano, 15 dias, mudava completamente o chip, ia fazer uma travessia no deserto, digamos assim. As coisas, obviamente, que foram evoluindo, eu mesmo sem ter essas ferramentas para poder treinar e evoluir, tinha que conseguir bons resultados, obviamente que eram muito esperados, fazia uma especial muito boa e depois outra muito má, quer dizer, era difícil ser de outra maneira. Fui ganhando, obviamente, alguma experiência e as coisas foram melhorando até que tive a possibilidade de chegar, ir progredindo na carreira, porque não cheguei logo a uma equipa oficial, cheguei a uma equipa na altura alemã que já tinha umas condições muito boas, que me ofereceu já ferramentas para eu poder melhorar a navegação, já tinha a possibilidade de treinar a Marrocos duas ou três vezes por ano para evoluir a navegação, tinha a possibilidade de fazer um ou dois rallies durante o ano para poder chegar ao Dakar melhor preparado, enquanto que anteriormente, como disse, fazia motocross e supercross em Portugal e no fim do ano 15 dias de aventura pura. E, quer dizer, fui tentando agarrar as oportunidades que foram surgindo, tive a felicidade de encontrar as pessoas certas, estar no sítio certo, a hora certa, e, obviamente, também com o fruto do trabalho e dos resultados que fomos mostrando. Neste momento posso dizer que estou, em termos de estrutura, estou, acho que, na melhor estrutura possível, estou na melhor marca, maior construtor mundial, ou seja, neste nível do off-road, acho que, em termos de estrutura, acho que não há nada acima disto. E agora, obviamente, que isso também traz muitas condições, mas traz-nos, obviamente, também algumas responsabilidades. E eu assumo que a equipa e a onda, depois de ter vencido já algumas edições do Dakar, teve um interregno de cerca de 23 ou 25 anos e agora chegou uma equipa nova do HRC, ou seja, nenhum destes elementos que está hoje na equipa de Rally esteve há 23 anos e para eles tudo aquilo que é feito no terreno é um bocado novidade, eles são muito bons em termos de tecnologia e desenvolvimento, mas, obviamente, que estão também eles a aprender o que é este mundo vivido no terreno em termos de deserto. Ao fim de três anos, este será o quarto ano que a onda disputa o Dakar, ao fim de 25 anos, tem uma moda super competitiva, temos discutido o Dakar praticamente todas as edições de há três anos para cá, infelizmente não chegou a nossa hora, eu consegui ser segundo em 2015, na edição de 2016 liderei até ao início da segunda semana, depois as coisas começaram a correr mal e foi de menos a muito menos, acabei por ter um acidente e não concluí sequer a corrida, mas temos uma equipa muito forte, com quatro pilotos, infelizmente perdemos o Kevin Benavides há dias por uma queda e uma lesão num pulso, não vai poder estar presente, era também ele um forte candidato, mas continuamos com uma equipa forte e vamos, obviamente, tentar uma vez mais vencer esta corrida para a onda, porque eles merecem, têm-nos dado todas as condições e mais algumas para que nós possamos evoluir e isto para fazer um bocadinho o resumo daquilo que é, ou seja, todos os pilotos para chegarem a estes, alguns, não é porque não tenham talento ou porque não trabalhem, é porque muitas vezes não têm oportunidade, estão num momento de forma muito bom, mas naquele momento não há lugar na equipa e passam oportunidade, ou seja, acho que também não, vamos lá ver, é importante que o piloto tenha bons resultados, faça um bom trabalho, mas também é muito importante neste mundo que a pessoa esteja no sítio certo na hora certa, porque são muitos pilotos para poucos lugares e eu digo tenho a sorte de ter estado certamente na hora certa, no sítio certo e as coisas também terem corrido bem, porque muitas vezes até estamos na hora certa, no sítio certo, mas há alguma coisa que não corre bem naquele início e aquilo deixa de, ou seja, para por ali e eu felizmente que nos momentos se sabe, porque depois está num determinado nível, temos um ano menos bom, mas já estamos naquela roda e acabamos sempre por ter furo aqui ou ali, quando não está lá em cima, muitas vezes um momento menos bom pode ser o fim da carreira e eu acho que nesse aspecto tive muita sorte, tive pessoas que me ajudaram muito e tentei obviamente esforçar-me para chegar a este nível e a grande diferença é esta, ou seja, começamos praticamente todos de baixo com as condições mínimas e depois chegar lá cima acho que é uma sorte e eu estou obviamente muito satisfeito e orgulhoso por ter conseguido chegar e ter feito este percurso até aqui que julgo ainda não ter a história toda escrita. Mário, e tu estás à procura dessa sorte e de estar no sítio certo, já vais com uma equipa KTM Portugal, mas também com algum apoio da equipa KTM oficial e equipa KTM que tem ganho os últimos Dakars desde há vários anos. Sim, sem dúvida. A minha história foi totalmente igual aos outros pilotos como até aqui. Eu estava na Suzuki desde 2006 até 2013 ou 2014 e em 2013 decidi ir com uma Suzuki ou Dakar, uma moto totalmente inventada mas como era a marca que me estava a apoiar e eu achei que naqueles anos que eles me deram tudo para correr em Portugal e deram melhores condições achei que era o melhor fazer uma moto daquelas para ir ao Dakar. E fiz e consegui terminar com aquelas peripécias todas e tentei ainda que a Suzuki conseguisse fazer uma moto e apostar no Dakar mas claro que não era o meio deles e não quiseram apostar nesse Dakar. Eu fiz dois anos e consegui terminar tive um terceiro ano que tive muitos problemas com a moto o que me levou a sair da marca onde estava e que me acompanhou durante alguns anos e então trocar para a KTM. Claro que o ano passado a moto foi basicamente perfeita durante o Dakar todo não tive um único problema não tive parado por nenhum motivo e o resultado com isso está à vista. Ou seja podia não estar super rápido ou super a navegar mas o não parando já fiz um resultado agradável. e este ano surgiu a oportunidade de nós irmos com algumas melhorias como eu disse na parte das suspensões e vamos com uma equipa da KTM Portugal que nos vai ajudar na parte da assistência pelo menos temos ali pessoas que falam a mesma linha entre nós e penso que estão a lutar por aquilo que nós ali ali estamos o ano passado surgiu-me um caso o meu mecânico era argentino a equipa era espanhola dei ali um pouco à procura das melhores soluções mas claro tinha que ter sempre muito cuidado com o que ele e eu tinha que estar sempre a controlar o que eles estavam a fazer na moto para não ao outro dia porque uma pequena falha deixou-te no meio do deserto no meio do deserto fica sem ferramenta para trabalhar ok ficas reduzido a nada e então claro que se levás alguém que lute para aquilo que tu queres as equipas a equipa por exemplo do ano passado leva 16 pilotos são 8 mecânicos claro que eles estão a pensar que ao terceiro ou quarto dia só tem 7 ou 8 pilotos não importa se são portugueses são argentinos são chilenos eles estão a pensar que meio deles deles vão sair fora e por isso é que eles levantam pouco recursos para tantos pilotos felizmente não foi o meu caso eu consegui levar a minha moto até ao final e feliz por isso e agora vamos ver este ano como disse não vou nas melhores condições físicas mas sinto que vou com melhores condições vou com mecânicos portugueses mecânicos portugueses que não têm experiência no da carne mas vamos vamos tentar fazer um conjunto e fazer uma equipa que com a minha experiência com aquilo que eles sabem também tentar-lhe ali fazer uma boa parceria para que as coisas corram bem e que cheguemos ao final todos e que venhamos lá com um bom resultado que isso é o mais importante António como é que tu continuas ao fim destes anos a acompanhar o Dakar e a ver esta esta gente competir? para mim é uma é uma excitação porque eu vejo-os a eles mas nós seguimos isto online agora não é online e a dizer hora a hora não mas é de 5 em 5 minutos estamos a trabalhar mas estamos a ver sempre os computadores todos a ver como é que está portanto é uma excitação para mim é uma aventura também estou aqui sentadinho mas é uma aventura também portanto conto com eles para a coisa ainda ser mais vibrante este ano acreditas como todos nós que mais dia menos dia Portugal vai ganhar o Dakar? vai ser e vai ser este ano vai ser este ano Paulo quais são as dificuldades grandes que este Dakar vai ter este Dakar promete ter uma série de coisas diferentes uma navegação mais complicada muita altitude sim é verdade que este Dakar por aquilo pelo briefing que foi feito na apresentação vai ser um Dakar bem mais complicado do que aquele que a gente já disputou em edições anteriores vamos ter um fator que vai ser importantíssimo que é o facto da primeira semana de corrida praticamente ser toda ela disputada acima dos 3.500 metros vamos inclusive é tocar fazer um teto de 3.000 de 4.900 metros de altitude para terem uma ideia imaginem subir aos Himalaias que normalmente demoram 7 6 dias a subir e muita gente não consegue lá chegar nós vamos estar a competir a 4.900 metros de altitude durante 6 dias não vamos nunca baixar dos 3.500 para recuperar ou seja vai ser extremamente difícil eu espero chegar lá relativamente bem preparado nesse sentido tenho feito tentado fazer um bom trabalho de aclimatação em hipóxia o ano passado só tivemos 3 dias nessa situação e tive imensa dificuldade acabei por passar por entre os pingos e consegui sair inclusive de lá na frente do rally mas com muita dificuldade muito desgastado a navegação pela introdução dos novos waypoints control também vai criar muitas dificuldades porque introduzidos em fora pista não podemos desviar nada o rumo porque depois se o GPS não assumir o waypoint é difícil perceber porque claro é que o perdemos e etapas muito longas cerca de 600 km cronometrados dias com mais de 1000 km ou seja sair de manhã muitas vezes ao nível do mar e chegar ao final do dia a 4.000 metros de altitude sair com menos 5 graus e chegar ao fim do dia com mais de 40 graus tudo isso para além de tudo o resto que faz parte da corrida que é o Dakar vai ser obviamente muito difícil mas pelos avisos que temos tido é importante que tenhamos a noção de que este ano vai ser mesmo muito difícil Mário para ti qual é que é o momento certo deste Dakar? Claro como o Paulo disse os momentos difíceis e a parte difícil do Dakar que o Paulo já escreveu sem dúvida a primeira semana vai ser a chave do Dakar e vamos ter uma semana muito difícil a primeira semana ao invés do ano anterior que a primeira semana foi mais tranquila a segunda semana foi mais complicada a nível de navegação mais deserto este ano vai ser totalmente o inverso vamos começar com altitude vamos estar a primeira semana sempre em altitude com temperaturas bastante difíceis como o Paulo sublinhou mas espera-nos uma semana a primeira semana muito muito difícil e a segunda semana entrar mais numa semana mais tranquila claro que vamos ter um dia ou dois na Argentina muito difíceis com muitos quilómetros mas um dia ou dois mais complicados mas penso que a segunda semana vai ser mais tranquila do que a primeira sem dúvida a chave principal é sair da primeira semana bem para a segunda conseguimos usufruir um pouco do Rally que é isso que é importante António tu começaste com um Dakar em África e eles estão a dar continuidade a um Dakar na América do Sul que futuro é que se pode imaginar para este Dakar fala-se muito em Ásia na China o Dakar é uma prova do mundo sim eu acho que sim conquistou esse estatuto mas sinceramente não sei dizer o que é que vai ser o futuro do Dakar porque tem tantas coisas ouvimos todos os dias o que se passa todos os dias mas não sei bem eu acho que está bem entregue na América do Sul acho que é um bom sítio vemos na televisão os sítios onde eles andam mas não sei dizer o que é que vai ser o futuro sinceramente não sei dizer esperamos o nosso programa está a chegar ao fim esperamos que o futuro passe acima de tudo por uma vitória portuguesa esperemos que dos portugueses que vão este ano um deles possa conseguir essa vitória nós vamos acompanhar o Dakar a par e passo e o debate regressa no início de fevereiro esperemos que com alegrias e que possamos trazer aqui ao debate um vencedor do Dakar do Dakar Tchau, tchau.